Música Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem vindo a mais um vídeo de Devil May Cry Este, como já comentei nos vídeos anteriores, é amado por muitos, mas odiado por muitos também Porque mudou totalmente o protagonista, o jeito do protagonista, né? O designer, na verdade, do protagonista, e a galera caiu matando no hater Eu particularmente adoro, tô gostando bastante de fazer essa série pra vocês Espero que vocês também estejam curtindo e acompanhar Se está, meu, já desce a espadada no like, ajuda aí o vídeo e o canal a crescer Que eu sou muito grato por isso, beleza? Se não é inscrito, não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo Dá uma espiada lá e gostando, se inscreva Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros E na descrição do vídeo você encontra aí o link pra acesso a canal de todo mundo Então, bora lá Devil May Cry, novo capítulo no canal Vamos ver se a gente vai colocar uma skin nova dessa vez Continuar Aparência Nós vimos essa 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 ainda não, né? Dante Sombrio Vamos com ela hoje, então, pra gente ver Caraca, eu fico impressionado com esse monte de combo, mano Uma hora eu aprendo, velho Olha, isso é louco Começou, vamos lá They're aware of you now, Dante So stay low Mundus doesn't know I exist, so I'll remain hidden until we're ready to strike Cat knows the virility factor What lies beneath you She will be your guide It'll kill you It's hot intention Night game It'll kill ya It'll kill ya Shire at you Ah, come on Cat, you dragged me into limbo What? How? The camera spotted you They must have been looking out for you Inferno Nome bem sugestivo, né? Mano, é tanto sonzeira bom nesse jogo, cara Que eu tenho certeza que eu vou ter problemas com direitos autorais Certeza, mano Tô postando a série com medo, tá ligado? Uma hora alguém vai banir meu vídeo Como já aconteceu, né? Recentemente I'm gonna get up there and rip you apart I'm gonna get up there I'm gonna get up there Toma Toma Whoa Someone doesn't want me here The city itself is trying to stop you Great Virgil sent me the camera locations for this area Best avoid them if we can Follow me What the hell Puta merda, eu odiava esse negócio, cara Nicely done, girls Claro Shielded Peth Beleza, Fiote Vem então Oh Ah 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 O que é isso? 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 Ou seja, não estou. Isso não é bem. É as pães. Sai daqui! Ah, que legal! Frost Knight! Estimulado! Toma Ah, danado Ah, consegui Caramba 1, 2, 1, 2, 3 Nossa, muito bom, cara Ah, isso é muito bom Ah, isso é muito bom Dá uma limpada primeiro no lugar e depois a gente vai. Tem que subir lá em cima, cara. E qual era o lance pra isso? Eu não lembro! Cara, eu não lembro mesmo. Dois pulão não é. Não, também. Cara, eu não lembro. Não me lembro. Ali, tem que subir ali. Aê! Pô, tava na cara, mano. Não, eu não vou fazer aquele bagulho aí não, que é muito chato. Beleza, um já foi. Agora eu não lembro se eu tinha que dar dois pulos, subir. E... não. Não. Agora aqui, Dante. Nós estamos segredos. Para o tempo. Agora aqui. Eu nunca vi uma luta que usava um spray-cão antes. Bom, o Svaz pode levar horas, se não dias, para preparar. Então, por que não se pode, para o uso instantâneo depois? E aí, tem que fazer com o chê. Onde você aprende essa coisa? Virgil me ensinou as básicas da demonologia e occultismo. Falei um talento natural para isso. Ele disse que me ajudaria a focar em algo... ...construção em vez de... Em vez de o que? Em vez de focar em os sonhos. Ok. Aí você está. S***. Copos. Eu tenho que ir. Eu vou te encontrar. Pegue a câmera. Ok. Caramba. Tem. 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 Vamos lá. Vamos lá, você pequenininha. Vamos lá. 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 Vamos lá, eu acho. É isso mesmo. Vamos lá. Caramba. Que susto, velho. Cara, isso dá um negócio, velho. Ah, ótimo. Cara, essa trilha sonora, velho. Meu Deus, cara. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva que é um prazer jogar com você, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!